E veio um pai desesperado, mas você pensa que ele estava já num estado assim, sabe? Visualmente você batia o olho e você via que ele estava muito sofrido. E aí Jesus olhando, quando ele se aproxima, Jesus olha para ele e pergunta, o que você deseja? Ele fala, ele é doente, ele fala, Senhor, cuida do meu filho. Porque ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água, ele tenta se matar. E aí Jesus, olha, eu não vou contar o resto da história para você depois pegar no evangelho, né? Mas... Não, eles vão ler, eles vão ler, pode contar que eles vão ler. Mas aonde eu quero chegar? Jesus não sabia, mas ele perguntou, nós temos muito disso. Às vezes na ânsia de querer fazer a caridade, às vezes na ânsia de querer fazer o que nós julgamos que é o melhor para o próximo, às vezes nós não perguntamos, o que você gostaria? Então às vezes é um presente, às vezes é um jantar, às vezes é um passeio, e às vezes nossos filhos querem só companhia. Eu lembro de uma ocasião que o sonho de todo pai é levar os filhos para passear. E minha filha, ela tinha bronquite e isso levou isso a uma infância inteira. E uma vez ela é internada, próximo ao aniversário dela, e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como eu não queria estar aqui, eu queria estar na praia com ela. Mas aí o que aconteceu? Chegou lá o alimento, e aí eu comecei a dar a gelatina na boca dela, e ela ficou feliz. Porque eu estava fazendo companhia para ela, a gente estava assistindo televisão, e ela estava se sentindo amparada. Então, você vê como são visões de mundo, né? Às vezes a gente quer ofertar o que o outro não necessariamente quer ou precisa. E nós não temos a humildade de Jesus de forma sincera. Fala assim, mas qual é o seu desejo? O que te aflinge? Será que às vezes é o medo da pessoa pedir algo a mais do que a gente está proposto a oferecer? Ou é querer achar que nós talvez não... Já saibamos o que... É, já saibamos o que o outro precisa. Ah não, fulano está precisando de dinheiro, fulano está precisando de uma roupa, fulano está precisando... E aí é ofertar... Por isso que a humildade é algo que nós precisamos aprender muito. E como ser humilde, né? Como ser humilde nesse mundo com falta de exemplos, é muito difícil. É muito difícil. E olha que Jesus já vem falando isso há dois mil anos, dois mil e vinte e três anos. E eu li um trecho de uma frase do André Luiz que ele fala assim... É... Timidez e preguiça não são humildade. Curioso, né? E eu fiquei refletindo, eu falei, meu, verdade. E às vezes eu estava lá no centro, né? E a dona Laura falava assim... Olha, Adé, faz a prece de abertura. E eu com vergonha de ir lá na frente fazer... Não, dona Laura, põe qualquer coisinha para eu fazer, para eu limpar o salão, põe o copinho na aguinha. Sim. E eu acho que eu estava me achando humilde. Depois eu vi que eu estava com uma vergonha danada. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.